E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui de volta com o Honor of Kings e hoje galera, voltamos a mais um Gaixa. Gaixa, Gaixa não, Gaixa. Voltamos para mais um Gaixa, estou em live agora, tem uma galerinha aqui comigo, eu tô de óculos mesmo, por quê? Tá com algum problema? Entendeu? O Liu Shan é meta, não interessa quem fale o contrário, mas vamos ao que interessa, que é o Gaixa da Dagi, essa skin linda aí, que é a raposa de nove caudas, essa skin acabou de chegar e é esse Gaixa, essa skin tem um selo Flawless, então ela bate 5, 6, 7 mil fichas, tá bom? Um salve para o menino Aleph, que brotou aqui na live, se você tá vendo esse vídeo aí no corte, corre lá para o canal do menino Aleph e manda lá no vídeo, no último vídeo dele assim ó, vim pelo Ladage, para ele ver que eu falei dele mesmo, falei mesmo. Então vambora galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita esse momento, deixa um likezão e comenta aqui embaixo o que que tu acha do Gaixa, o que que você acha desse tipo de sorteio, se você pega esse tipo de skin, quantas fichas você gastou, fala o que você quiser aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer de comentar embaixo e também de dar um likezão no seu comentário, vambora, vamos começar com o primeiro sorteio grátis, vamos começar com o primeiro grátis. Então ganhei 3 bagulho ali, aí vai para a recompensa temporária, beleza. A reserva temporária fica aqui e você pode depois trocar por desejos também, assim como foram outras skins que a gente pegou aqui esses dias. Vamos para mais um grátis, porque eu tenho moedinha lá em cima. Vamos gastar minhas moedinhas grátis que a gente ganhou aqui ó, clicando no maisinho, você pode ganhar essas fichas grátis, jogando com a Ladage, um monte de coisa, então você consegue dar uns tirinhos aqui ó, vai que vem uma skin, né? Agora acabou, acabou. Um sorteio por uma ficha, eu quero, eu quero. Ganhei um buquê de flores, melhor que nada. Um sorteio por 10 fichas, eu quero. Tá com desconto. Agora acabou, acabou, porque agora 10 por 250 eu vou de 10 em 10. Vambora? Vambora? Vambora, de 10 em 10. E você vai comigo aqui no balanço, olha quanta coisa que eu já ganhei. Skin da Consorte, ganhei 40 moedas para sorteio das skins míticas, isso é muito bom. Ó, ganhei uma Dage, ganhei uma Dage, muito bom. O que que tem aqui na reserva? Um monte de coisa. Isso daqui, galera, eu gosto de guardar no meu baú, porque essas moedinhas ali valem muito dinheiro. Depois, quando a gente juntar um montão, a gente pega um outro cristal, né? Obviamente. E o restante das coisas a gente seleciona tudo e troca por mais desejos. Confirma. Troquei por mais quatro desejos. Opa! Ganhei um bagulho ali, hein? Ganhei um bagulho dourado ali, hein? Ganhei outra moeda dessa, hein? Ó, já tô com dois prêmios, hein? Dos quatro prêmios, eu já ganhei dois. Já tô no lucro, Fernando. Já tô no lucro, Fernando. Calma que o caldo vai engrossar. Tudo bem. Agora, dez sorteios custam 475. E um custa 25. Vou no um. Deixa eu ir no um aqui. Agora, um sorteio já custa 50. Agora eu vou pro dez. Vamos dar mais dez tiros? Dez tirinho. Opa! Calma. Ganhei mais um bagulho ali. Vamos invocar. Ganhei um... O que é isso aqui? Isso aqui é só o visual? Ué, já ganhei? Ganhei? Não. Não, não ganhei. Não ganhei? Não, aquilo ali é temporário. Eu ganhei? Agora eu buguei. Não, aquilo ali é temporário, pô. Aquilo ali deve ser teste. Mandar por mensagem. Por último a skin. Ah, o épico. Ah, isso aqui é a meia de café. Perdão, perdão. Rebobina, rebobina. Ganhei o meia de café. Rebobinei porque eu falei besteira. É a skin mais de café. Isso aí, galera. Dudu, o chat tá ligado e eu não. Mas essa skin aqui eu já tinha. Já tinha. Calma, galera. Eu ganhei essa skin. Vamos fazer a conta? Eu tinha 12.955. E agora eu tô com 12.194. Eu gastei 801. E ganhei uma skin épica. Saiu pelo preço. Saiu pelo preço. Só que também ganhei uma skin da Consorte. Ganhei uma skin do Ata. Olha quanto skin que eu ganhei. Claro que eu já tenho. Então eu tô trocando. Mas eu tô ganhando prêmio. Isso que você tem que entender. Que não é só o gacha da Daj. Aí lá, Daj. Eu vou gastar 5.000 fichas. Mas você vai ganhar uma penca de skin. Vai prestando atenção. Quantas skins a gente vai ganhar aqui. Isso aqui eu vou trocar. Ó. Outra skin. Skin da Nua. Mais uma skin. Vamos trocar. E ganha também fragmento, galera. Pô, você ganha muita coisa. Olha esses fragmentos aqui. Você troca pouco por skin. Pra quem tá iniciando o jogo. Isso aqui é um prato cheio. Não tô falando bem do gacha não. Quero deixar bem claro aqui. Gacha é meio doido. Mas se tu tem dinheiro pra colocar aqui. Vale muito o investimento aqui. Tá? Vamos trocar por mais um desejo. Ganhei mais. Ó. 60 pontos. Putz. Se dei bem. Como diz o outro. Vou mandar por mensagem. Pronto. Vambora. Já ganhei 3 prêmios. Ganhei a Daj. Ganhei o rastro dela ali, né. Ganhei a Meio de Café. E agora aqui eu posso ganhar um baú. Que me dá direito a selecionar uma skin. Olha quantas skins que pode vir nesse baú. Então vambora. Vamos dar tiro. Vamos dar mais 10 tiros? 10 tiros. Ó. Ganhei outra skin. Skin do Dom Juan. Salve TG. Brabo demais. Galera, quem não conhece o TG já segue lá rapidão. Vamos dar mais 10 tiros. Agora que o caldo engrossa. Agora que a mãe chora e o filho não vê. É agora. Que tu vai dando de 10 em 10 tiros. E o bagulho não vem. Mais 10 para a gente poder trocar os prêmios. Beleza. Vamos para a recompensa. Vamos guardar essas moedinhas lá no nosso... Nas nossas mensagens. Manda por mensagem para tirar daqui. Ó. 100 moedas que eu ganhei. Isso aqui vale tiro. Muito bom. Tem mais nada aqui não. Então isso aqui eu posso trocar tudo. Mais 9 tiros. Ganhei mais um montão de moeda. E ainda ganhei uma skin ali. Quem é essa skin aqui? É do Gaimor? É Gaimor. Boa. Skin do Gaimor bonita. Isso, 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 isso. Mando para o baú. Ai, ficou uma ali. Esqueci de mandar uma. Essa aqui. Manda para o baú. E vamos agora trocar por mais um desejo aqui. Mais um desejinho. Fechei 10. Fecha. Agora vamos mais 10 tiros. Já gastei 2.200 fichas. Tá. Atualizando para vocês. Eu tinha 12.955. Estou com 10.769. Já gastei 2.200. Vambora. Opa. Saiu o quarto prêmio. Tamo perto do triunfo, família. Torce por mim aí para eu gastar menos do que todo mundo. E ganhei 3 skins só nesse bagulho aqui. É lucro. Ganhei uma skin do Kong Ming. Ganhei uma skin da Atena. E ganhei uma skin do Kaiser. Ó. Kong Ming. Ah não. É o Lan. Perdão. É o Lan. Atena e Kaiser. Tá maluco. Ganhei o quarto prêmio. Que é um baú de seleção de visual. E ele tá indo para a minha mensagem. Depois eu resgato lá. Não é o Zilong não. É o... É o Lan. Ah. É o Zilong esse. Eu falei que era quem? Eu falei que era quem? Maluco. Eu tô muito velho. Eu tô muito ruim. Desculpa galera. É que a idade chegou. Ah. Eu ganhei quatro skins. Eu ganhei o Zilong. O Kaiser. O Lan. E a Atena. Exatamente. A idade chegou pesada aqui em casa. Ganhei mais ficha. Pô. Ganhei muita ficha moleque. Você é tão maluco. Vambora hein galera. Agora a gente chega naquele momento que é foco no alvo. Eu preciso de mais uma moedinha dourada pra ganhar a skin. Eu já estou gasto... Já gastei 2.700. 2.650. Eu já gastei 2.650 nesse exato momento. Fé no pai? Então vai. Ganhei moeda e ganhei duas skins. Olha o que eu tô falando pra vocês ó. Outra skin do Lan. E outra skin do Diren G. É galera. Gacha é vida. Isso aí menino. Olha o menino na leve. Galera. Ganha muita skin. Olha o que eu tô falando pra vocês. Vai somando de prêmio. Quanto de skin eu já ganhei aqui cara. Vai somando aí de prêmio. Quanto de skin eu já ganhei aqui. Vamos dar mais 10 tirinhos. Ganhei mais moeda. Vamos dar mais 10. Pra gente trocar. Opa skinzinha da Lady Sun. Garota Canhoneira. E mais 50 pontos de sorteio de honra. Vamos trocar agora o que a gente tem aqui ó. Isso aqui eu vou guardar. É a única coisa que me importa que é isso aqui. Essa moedinha de dourada. Isso aqui vale muito. Ó. 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 100, 160. Muito bom. Vamos trocar o restante aqui. O restante eu vou jogar fora. Porque eu já tenho essas skins tá galera. Vocês lá dá. E você tá jogando skin fora. Não, não. Ganhei. 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 Que mané 7 mil fichas. Que mané 7 mil fichas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E aí está ela. Raposa Nove Caldas. O domínio das nove caldas. Eu tenho que mantê-lo. Que essas visões de destruição não passem de meros sonhos. Aí está a galera. Minha raposa de nove caldas. Com aproximadamente 4 mil fichas. Eu peguei ela. Tá aí, galerinha. Dá até pra compartilhar isso aqui se eu quiser. Olha que bonitinho que fica. Bonitinho, né? Aí dá pra compartilhar. E agora o restante dos prêmios. Acabou. Acabou. Então isso aqui a gente manda tudo por mensagem. Ficamos com 8 mil. 869. Nós tínhamos 12.955. Menos 8.869. Eu gastei exatamente 4.086. 4.086 fichas. Para pegar a Dage Raposa de Nove Caldas. Galera, dei sorte nessa, hein? Depois da skin do Kaiser lá de Cavaleiros do Zodíaco. Que eu gastei 7 mil. 6 mil e carambada. Quase 7 mil. Essa daqui pra mim saiu até no lucro. Eu pensei que eu ia gastar uns 100 mil aqui nessa brincadeira. Então tá aí pra você. Você que viu esse vídeo aí no corte. E torceu por mim aí. Tava torcendo. Obrigado, galera. Muito obrigado aí pela tua companhia. Não esquece de comentar. Se você também pegou essa skin. Deixa um likezão pra fortalecer o canal. Se inscreve e ativa o sininho se você quiser. Receber mais conteúdo como esse. Eu sou o Ladage. Muito obrigado pela tua companhia. Nos encontramos em Kings Rift. Até o próximo gacha. Fui, galera. Tchau. Tchau.